Olá, tudo bem com você? Eu sou Michel Fabiano, especialista em Excel, e estou aqui hoje para mais uma dica. Venho recebendo diversas dúvidas sobre conversão de horas em minutos, e essa semana eu estou trazendo 3 vídeos. Hoje eu vou mostrar o segundo vídeo, nessa semana, sobre esse assunto. Hoje eu vou mostrar como que você faz a conversão de horas em minutos, utilizando fórmulas. Uma dica bem simples e fácil para você. Bom, olha só, outra coisinha muito importante antes de eu continuar no vídeo. Muitas vezes você tem dúvidas em Excel, e precisa realmente fazer uma formação, mas você não tem condição, por exemplo, de ir lá na escola onde o professor trabalha, fazer o treinamento direto comigo. Eu tenho uma solução para você. Aqui embaixo na descrição tem o curso de Excel Online, www.cursodeexcelonline.com. Lá você vai ter condição de fazer uma formação comigo, onde tem um grupo de WhatsApp exclusivo para os alunos. Além do que, você vai conversar comigo para tirar as suas dúvidas e a devida orientação. Bom, vai lá, conheça o nosso curso. Agora, planilha na tela. Vamos lá. Vamos jogar planilhinha para você aí. Essa semana eu já mostrei uma solução que foi utilizando, né, ó, a formatação personalizada, e hoje eu vou mostrar com o uso de fórmulas. Como que a gente faz com o uso de fórmulas? Com o uso de fórmulas é bem simples, ok? Olha só, primeiramente, deixa eu voltar aqui para o estado de geral, né, que eu não quero deixar na formatação personalizada aqui, não. Olha só, eu coloco igual, hora. O que a função hora faz? Ele faz a extração da hora aonde está aplicada. Então, ele vai extrair aqui, ó, o 00, dessa forma, ok? Se eu der um Enter assim, ó, você vai ver que trouxe o 0. Você concorda comigo que a hora tem 60 minutos? Tem, né? A gente aprendeu isso na escola, né? Tem 60 minutos. Então, eu vou multiplicar a hora por 60. Logo em seguida, eu vou fazer uma adição. A adição dos minutos. E eu consigo também extrair os minutos. Uso a função minuto. Venho aqui e fecho. Vou dar um Enter, olha só, 0,00. O que a gente faz? Vem aqui, ó, e muda o formato para número. Dessa forma. Aí, eu vou tirar, ó, aqui, ó, bonitinho. Clico e arrasto. Você vai ver que ele trouxe aqui, ó, os minutos. Tudo convertido. Então, eu posso fazer o uso de fórmulas. Então, vamos lá recapitular? Eu coloco aqui, ó, igual hora, ok? Faço o quê? A extração da hora. Tudo bem? E o minuto? Venho aqui e faço a extração do minuto. São as duas funções que eu mostrei para você. O que a gente faz? A gente pega essa hora e multiplica por 60 para fazer a conversão em minutos. Quantas horas tem dentro de minutos? É isso que eu estou fazendo. E logo a seguir, como eu tenho os minutos, né? Aí, a gente faz o quê? A conversão, né? Pega lá a extração do minuto e adiciona. Fazendo o quê? Esse valor mais esse aqui. Aí, eu tenho o total. Simples assim. Então, com fórmula, é essa a opção. Você viu ao longo dessa semana que eu mostrei o uso da formatação personalizada. Que você fazia dessa forma aqui, né? Lembra do colcheitinho, a letra M? Dá uma olhadinha no vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo a respeito sobre esse assunto, se você também quiser assistir. Bom, vou ficando por aqui? Não. Quero conversar contigo do outro lado aí, meu querido. Isso mesmo. Muitas vezes você quer fazer uma formação de Excel. Mas tem dúvidas. Puxa, eu vou lá fazer lá naquela escola. Aí, você vai ter o quê? Deslocamento. Você vai ter que parar o teu tempo, as tuas coisas que você faz para fazer aquilo. Você vai perder muito mais tempo. E também vai ter, às vezes, até um pouco mais de gasto. Gasto com locomoção. Agora, você tem a condição de fazer o curso direto comigo. Isso mesmo. Eu tenho um curso para você. Para você fazer no conforto da sua casa. Ou, por exemplo, no teu trabalho. Isso mesmo. Além do que, você conta com o meu apoio. E também com uma orientação totalmente individualizada. Para você aprender Excel comigo. Então, quer saber algo como? O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com Vem aqui embaixo. Dá uma roladinha na página. Você vai ter lá o link. Tá bom? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E aí